Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff participa hoje das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. Este ano, o Brasil é o país sede das celebrações globais como parte dos eventos da Conferência Rio Mais 20. Vamos então ao vivo, ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações. Bom dia, Carandina! Olá, Renata! Bom dia! Bom dia a todos! O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente este ano é Economia Verde, Ela Te Inclui! E a ideia é discutir de que forma a economia verde faz parte do dia a dia das pessoas e também de que forma a economia verde vai dar conta dos avanços sociais, econômicos e ambientais necessários num planeta que, em menos de 40 anos, em 2050, deve ter 9 bilhões de habitantes. O Brasil já foi sede do Dia Mundial do Meio Ambiente em 1992, durante a Cúpula da Terra, quando líderes mundiais e organizações internacionais se reuniram para traçar caminhos rumo ao desenvolvimento sustentável. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente diz que o Brasil tem tido uma posição de destaque nos últimos anos na construção de uma economia com o uso de reciclagem de materiais, uso de energias renováveis e também na geração de empregos verdes. Bem, a gente vai conversar agora, Renata, com a co-autora, uma das autoras da letra, da música, tema da Rio+, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que começa na semana que vem no Rio de Janeiro. O nome dela é Zildete Melo, está aqui para conversar com a gente. Bom dia, primeiro. Bem, como surgiu a ideia de compor uma música para a Rio+, bom dia? Bom dia. A questão de sustentabilidade não é uma questão, é uma questão de todos. E a ideia de, na verdade, eu atendi a um convite do Ricardo Carvalho, que é amigo há mais de 10 anos do maestro João Carlos Martins, para compor esta cantata síntese em celebração à Rio+, A cantata é musicada pelo maestro João Carlos Martins, que é uma honra compartilhar esse trabalho com ele. E essa é uma questão que, de fato, é de todos. E é um prazer muito grande saber que esse é um tema que não está dissociado da cultura. A cultura e o meio ambiente podem muito bem caminhar juntos para um Brasil melhor, para um futuro melhor. E o tema, e o título dessa cantata é Eu Quero Meu Futuro, que tem a criança como foco, como a reivindicar esse futuro que depende de todos nós para garantir. Qual é a mensagem? Quer dizer, qual é o futuro que essa cantata propõe? A preservação do meio ambiente é uma necessidade, mas ela não impede o desenvolvimento do país. A cultura e o meio ambiente e a educação juntos é possível melhorar o país e garantir um futuro para essas crianças e para o planeta, porque não é necessário ser um ativista ambiental para ser ativo nas causas do meio ambiente. Ótimo, a gente agradece aqui, então, a presença, a participação da Zildete Melo, ela que é uma das autoras da letra da música Tema da Rio+, A música, essa cantata só seria apresentada lá na Conferência Rio+, na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mas vai ser apresentada hoje aqui, então, daqui a pouquinho, na transmissão ao vivo dessa solenidade pelo Dia Mundial do Meio Ambiente aqui do Palácio do Planalto, nessa transmissão ao vivo pela NBR, vai ser possível acompanhar a execução desta cantata. E daqui a pouco a gente volta, então, Renata, com outras informações daqui sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Renata. Obrigada, Carandina. Bom, e uma das medidas que serão anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, é a ampliação do Bolsa Verde. O benefício faz parte do Brasil Sem Miséria e tem a meta de atender até o fim do mês mais 32 mil famílias do campo e da floresta que vivem em situação de extrema pobreza. Aqueles comprometidos com a conservação do meio ambiente recebem o auxílio para aumentar a renda familiar. Veja um exemplo na reportagem de Daniela Almeida e Ronaldo Gomes. Rondônia, terceiro estado mais populoso da região norte, estado de terras férteis. Na reserva extrativista Aquariquara, por exemplo, a floresta amazônica movimenta a economia local, com a colheita de castanhas, extração de madeira e de látex, esse líquido leitoso retirado das seringueiras. A produção de borracha natural reúne homens e mulheres mata dentro. Com facas em punho, eles talham a madeira até o líquido escorrer lentamente e cair em um pote, gota a gota, onde se acumula por dias. Riscar a árvore seringueira para extrair a borracha é uma das atividades que geram renda para essa comunidade que vive na reserva extrativista. Por isso, é necessário preservar a floresta, para garantir o sustento desta geração e das próximas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, em março deste ano, o desmatamento na Amazônia Legal, identificado pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, do INPE, atingiu 60 quilômetros quadrados. Se comparado ao mesmo mês do ano passado, houve redução de 48,2%. Para reduzir ainda mais o ritmo da devastação e pensando em conservar os ecossistemas, o governo federal criou em setembro de 2011 o programa Bolsa Verde. A estratégia, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, envolve vários órgãos e faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, lançado há um ano. O Bolsa Verde ainda tem os objetivos de elevar a renda e melhorar a vida de extrativistas, ribeirinhos e assentados da reforma agrária em situação de extrema pobreza. O objetivo do programa é oferecer uma condição melhor de vida a essas populações para que elas possam, de fato, fazer melhor uso dos recursos naturais dessas unidades. Para receber o recurso de 300 reais a cada três meses, no mesmo cartão do programa Bolsa Família, essa gente, além de conservar a floresta em pé, precisa atender a diversas condições. Essa família tem que estar cadastrada no Cade Único do Ministério do Aumento Social, está recebendo o Bolsa Família dentro da faixa de extrema pobreza, que é a renda até 70 reais por membro da família. Reunidos na casa de um seringueiro local, os rondonienses aguardavam ansiosos pela chamada dos nomes dos contemplados pela Bolsa Verde. Explicadas as condições, alívio. Me sinto muito feliz, porque é uma ajuda a mais para a gente, né? A gente que não tem outra renda, é só da borracha mesmo. Agora, com essa ajuda, já melhora muito. Nós já sabemos o nosso compromisso, desde quando nós entramos. É preservar e zelar pela natureza, né? A gente não mexe com a floresta. A gente vê na rua, a gente chegar aí e lá, a gente se sente mais, bem melhor. Depois de assinados os termos de adesão ao programa Bolsa Verde, as funcionárias do INCRA começam a fazer a chamada busca ativa de novos beneficiários do programa do governo federal. Aqui nesta mesa, elas começam a fazer o cadastro dos dados dos possíveis candidatos. E depois, as fichas seguem para o gestor municipal do programa Bolsa Família. Vamos encaminhar esses formulários para o gestor local do Bolsa Família, para que eles possam cadastrar no cadastro único. Depois de receber o cartão Bolsa Família, vai ser emitido o termo de adesão para o Bolsa Verde. E os assentados florestais já planejam como o dinheiro extra vai ser gasto. É uma ajuda, né? Porque a minha mulher é doente, bem de dormir, não tem ajuda de ninguém, então vai dar uma ajuda a mais. Tringueiro é muito sofrido, né? O dinheiro que sai vai ajudar. Essa expectativa emociona até quem já se acostumou a lidar com pessoas extremamente pobres. Eu vendo o meu povo feliz, eu me sinto realizado. E a gente trazendo esse trabalho, esse programa aqui do Bolsa Verde, nossa, é uma alegria. A gente vê o sorriso em cada um. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, direto do Palácio do Planalto em Brasília. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto